Galera do canal, mais uma vez aqui com vocês, diretamente de Mojimirim, com meu amigo Patrick. Eu vou fazer umas pequenas perguntas pra ele aqui, vamos ver se ele vai saber responder. Ô Patrick, primeira pergunta, você gosta do seu pai Claudio? Eu? Não vale em ti. Gosto. Gosto? Gosto. O que você queria viajar com ele? Por que você queria tanto viajar com ele? Eu queria comer toda a comida dele. Mas só por causa disso? É, várias coisas também, né? Pegar a mulher, beber, curtir. Ah, entendi. Aí pra ele você não ia deixar nada? Nada pra ele? Não, só jogar ele no fundo do ônibus e jogar ele fora. Isso porque você ama ele. Mas não amou nem nós, não amou ele. Fala assim, o amor incondicional. Amor descondicional. Tamo junto, galera. É isso aí. Foi um prazer, Patrick. Nós, WM, se diverte. Não amem. Nem vocês. Só o WM, se diverte. Não amem. Passa amor. Néo? É, sempre, né? É isso aí. Sempre isso. Sempre nós, nada nós. Sempre nós. Que tem... Que tem...